Música São lastros e são fatos São traços, são rastros de medo São casos e acasos Parados em meu desespero São cantos e são tantos São poucos, são sorrateiros São Jorge e São Judas E todos são filhos de Pedro São dias, são noites São sonhos e pesadelos São vidas e são mortes Brotando em meu canteiro São laços tão raros Encontros tão verdadeiros São tristes e alegres Vazios e aventureiros São minhas, são suas São nossas, por de quem viu primeiro São poucos, amigos Amigos e poucos Que são companheiros E todos são Filhos de quem? E todos são Filhos de quem? São vidas e são mortes São vidas e são mortes Brotando em meu canteiro São laços tão raros Encontros tão verdadeiros São tristes e alegres Vazios e aventureiros Vazios e aventureiros São minhas, são suas São nossas, por de quem viu primeiro São todos Amigos e poucos Os que são companheiros E todos são Filhos de quem? E todos são Filhos de quem? E todos são Filhos de quem? E todos são Filhos de quem?